De um modo tão glorioso, o seu Deus te ama, eu poderia ficar com você aqui até de manhã falando sobre isso, mas basta uma palavra só, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, é a luz para os meus caminhos, seus pés obedecem o seu coração, que é a sua vontade, por isso, guarde, sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida.